Toda vez que vai abrir uma caixinha de perguntas tem essa pergunta aí, quantos anos você tem? 24 de 11 de 1982, 39 de janeiro completado. Eu vou lançar, compadre, mais um CD de moto, de viola, só minha. Porque o Tchan, o Ronaldo, o João Mulato, o Goiano, tudo já escreveram a história deles, né? Agora eu vou escrever a minha. As duas, bom demais. Cuiabá é minha terra, onde eu nasci, fui criado, tenho os parentes, amigos, companheiro. E Campo Grande é uma terra que me recebeu muito bem, gosto demais daqui também. Nasci no ninho de cobra, minha mãe é a serpente. Bebi do veneno dela, meu sangue ficou mais quente. O melhor, não sei se tem como falar isso, mas graças a Deus a gente tem uma safra muito boa de viola, uma gurizada que tá tocando virada no 70. Deus abençoe, receba. Ah, mano, eu acho que eu escrevi essa moda foi em 2005, se eu não me engano. Foi gravado por aí também. Então, já deve ter uns 17 anos mais ou menos a moda. Mano, quem sou eu pra falar alguma coisa? Jesus Cristo veio na terra, mostrou, ensinou, o povo não quis aprender. Eu que vou saber? Sei lá, mano. Sei lá, mano. E o Coríntia esse ano, dá bom? Cara, Coríntia é Coríntia, meu irmão. Não tem dessa não. Se vai ou se não vai, nós nasceu Coríntia, morre Coríntia. Nós é Coríntia, entendeu? Essa é a parada. O IP florido ou o canarim prisioneiro? Putz, só moda de jaula, se é policial ou é presidiário. Qual que é o problema da sua vida, meu Deus? Vamos nas modas mais alegres. Não tem como resumir uma vida numa música só. Tem muitas modas, tudo depende do momento. Muitas, muitas, muitas. Tem várias formas de inspiração. Uma das coisas que me anima muito é escutar uma música bonita. Às vezes você está assistindo um filme, alguma coisa, alguém fala uma frase muito bonita e você fala isso da moda. As minhas inspirações foi Tchão Carreira e Pardim, depois todos os outros do Canta Grave, Ronaldo, João Mulato, Goiano. Mas na época que eu comecei a cantar, a dupla que eu vi cantar e que me inspirou foi Breno Reis e Marco Viola, lá em Cuiabá. João, é verdade que você é jogador de futebol? Quase, rapaz. Eu gostava demais de jogar bola. Gosto até hoje. Não gostava de estudar, né? Eu queria agarrar em qualquer outro trem. Mas a bola era o meu sonho. Meus parabéns pela sua humildade. Deus te conserve assim. Amém. Papai do Céu abençoe nós tudo. Eu recordo com muita saudade a fazenda que eu me criei. A escola coberta de tábua e a professorinha com quem estudei. Te amo. Hoje moro em Portugal. Saudades de um show bruto. Manda beijos. Beijos. Deus abençoe. Gratidão por ter a oportunidade de ouvir suas modas. Alegra meus dias. Shhh. Receba. Eu que agradeço. Deus abençoe. Escuta no volume no 12. Incomoda os vizinhos. Todos sabem que você é uma pessoa bem discreta. Você não gosta de falar de política? Mano, eu não tenho essa abdência pra poder adentrar no assunto e florear do jeito dos conforme. Então eu fico na minha. João gosta de rock? Mano, eu gosto de todo tipo de música que tem uma letra massa, melodia massa. Eu curto. Principalmente as letras massas. Eu acho da hora. Independente do estilo. Sendo música boa, pau. Nem me fale que eu já até azedei o capim no bucho. Já fiquei grilado com essa porra que já era pra ter saído. Aí sofri uns problemas aqui com o povo de vídeo. Mas logo, logo não vai sortar esse cara aí. Eu não tô entendendo não. Será que é o Rubinho? Chega depois? Tá certo. Tá certo. Manda um abraço pro Bruno Macedo. Sou seu maior fã. Abraço bruto. Abraço mano velho. Deus abençoe. E aí Frejá, curtiu? Obrigado mano. Eu sei que é bondade sua. Você tem um coração bom. Eu caguei na retranca. Mas tá aí. Que se foda. Tem muitas modas do Mato Grosso e Matias que eu gosto. Mas tem duas que eu gosto demais. Uma é... Chama Cadê que eles gravaram. É a composição do João Carreiro. E o Remédio é Beber. João Carreiro e João Lucas. Esse ano estaremos em Barretos. Auxa é um preto. Eu não lembro a data. Mas tá lá no calendário. Show com o João Carreiro. Procura lá. Moendo saudade, ruminando dor. Vivo sofrendo, esperando esse amor. Fez um estrago no meu coração. Bagunçou, bagunçou. A vida desse pião. A квартиra aí, ruminando dor. Apoko, eu городiro quer te active.